Fala Galerinha da S-Clap Brasil, tudo beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez eu estarei fazendo para vocês Gameplay de um jogo que marcou a época de todos nós Desta vez eu estarei jogando, trazendo um quadro novo para o canal, seção Classic De Gameplay de jogos antigos, ok? Então eu vou estar jogando Emitos Luiz X de Playstation 1 Um jogo que marcou muito aí, com certeza todos já devem ter jogado Beleza, vamos lá, Start Mission Calma aí, não, deixa eu vir nas opções aqui Vou dar uma olhada aqui Vou deixar no Waze para ser rapidinho Que eu não sei o que é o caso, mas beleza Gameplay de um jogo que eu vou dar uma olhada aqui Bom, vou jogar com... deixa eu ver, vou jogar com esse... Tarma aqui não, vou jogar com Marca, é o mais usado né? Beleza, vamos lá Bom galera, vou tentar fazer isso bem rápido no detonado desse jogo Se eu não me engano ele tem 4 ou 5 faves É, e eu vou tentar fazer ele em uma semaninha De seguindo a sexta eu já era, tá ok? Olha só com tarma rapaz Sobe aqui Não... ah, pergunto Mano, esse jogo é muito épico galera, é épico demais Olha só, olha só isso, é New Link rapaz Vamos lá, vamos lá Eu não devia ter deixado a dificuldade tão fácil velho Eu devia ter deixado mais foda, eu zerei agora Acabei de zerar o jogo galera Fizeram o jogo agora a pouco no normal E não tive muito dificuldade Olha, já morri velho Beleza, vamos lá, vamos lá, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uma cansa insana aqui rapaz Vamos lá Vai, pega aí velho Não dá Não dá, nem ferrando rapaz Vamos Oh, já chegamos aqui já Vamos lá Primeira tela Bom, os vídeos serão bem curtos desse jogo, tá? Porque É um jogo Para iniciantes aí, vamos dizer assim né Qualquer um que O mais que você coloca no hard assim, a vida implica Então, fica tudo fácil na vida A vida fica fácil de baixo Beleza Destruímos aí Vamos passar reto aqui Vou pegar aqui o meu Camelo da vida boa rapaz Oh, mongolói Morri, tá vendo? Beleza, destruí aqui Calma aí rapaz Ah mano Cara, que raiva desses caras de espada Beleza, vou pegar É, vou trocar hein velho Não, o camelo não morre Aquele ali explode Tanto a gente fica com o camelo Essa é a vantagem da gente fazendo camelo Mas Beleza, vamos lá Porque aqui o jogo, a situação é violenta demais Porque o jogo é muito na hiperagem Esse jogo é muito na hiperagem Vamos lá Ah, tu já morri? Preciso usar essa arma aqui Pra ela acabar Calma aí rapaz Vamos bagaçar aqui o bagulho Oh, meu Deus Ah, não deu Não deu pra escapar Olha, vamos gastar aqui nossas paradinhas Vamos bagaçar Calma aí, fogem aqui Vamos destruir ali embaixo Porque ali embaixo a situação é tensa É, eu tô quase matando esse mestrão aqui Acaba fácil A gente fica no próximo Calma aí Calma aí Deixa eu só pegar aqui Cheio de bomba Esse cara É isso aí galera Vamos aqui a nossa primeira fase Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Para receber atualizações diárias Avali e comente Dê um like se gostou E acima o vídeo E no Instagram E no Instagram Então é isso aí galerinha Um grande abraço E valeu